Não quero lhe falar, meu grande amor Para as coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor do que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz O seu braço 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí